Já é o tom de vulgações Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando de nós pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes É nóis Já é o tom de vulgações Vai com calma aí Ouça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente Tá uma segurada no momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô cem por cento Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar A gente se beijará agora Ou eu vou ser só no esquema Que você dá um beijo E depois joga fora E cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente Tá uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô cem por cento Mas a minha vontade Tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só no esquema Que você dá um beijo E depois joga fora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Você vai embora Você vai embora Problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena E essa daqui ó Quero ver ninguém parado não Já é o tom de bugações Tô aqui bebendo Em um botequinho Onde esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já fui de tarde E me bateu Uma saudade Me bateu Uma Eu sei que eu não posso Liga pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais decair Só que agora viveu Pera de pano Nome da Nasceu Daquela Arthur Gil Papai 99125003 Olha eu recaindo outra vez Boca C3 O setinho de goleiro É muita raiva misturada com tristeza Ai meu Deus Gustavo Lima bebê Mais mãozinha Lembrei Que tô bloqueado Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama Derrama Cerveja Esporte na SP É o melhor site A porta online Eu sei que eu não posso Ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais Recair Só que agora viveu Eu nasceu em dignidade E me bateu Bola no Martini, meu patrão Bola no Martini Esporte na SP Vai, vai 99125003 E olha eu recaindo Pera de fogo Lembrei Que tá saindo Muita raiva misturada com tristeza Só no pausa Só no pausa Eu lembrei Alô, Joyce Cheiro, Joyce E derrama, derrama cerveja Essa música eu fiz pra você Nem pedece o tempo tentando me convencer Presto paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex com o filho Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou Levou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Eu tá claro pra mim Pera que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Quando era bom Pera que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo Neto divulgações Pera que tudo que você faz Você faz mal feito Como esmaiu, levou um tempo Mas eu descobri Pera que tudo que você faz Você faz mal feito Pera que tudo que você faz Obrigado, Bruno Valeu Faz isso daqui que dá no repertório novo Vai Pera que tudo que você faz Chorri Chorri A luz da lua Depois que eu fiquei solteiro eu não volto mais Eu tô abandonado na Bahia Capitão de Areia Abandonado na Bahia Capitão de Areia Agora é de me revoar e beber a mão Depois que eu fiquei solteiro eu não volto mais Eu tô abandonado na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Eu tô abandonado na Bahia Capitão de Areia Assista mais de 2 mil canais e mais de 48 mil conteúdos entre futebol, filmes e séries atualizados diariamente E o que é melhor? Sem pagar mensalidades Com a Red Max TV você terá acesso limitado a sua vítima online Receba o aparelho do conforto em sua casa com prece grátis Com o sistema Red Max já instalado no aparelho Fique limpo com mensalidades e curta todos os canais da TV aberta e fechada O Red Max não precisa de antena nem de instalador O pessoal vai ter cuidado de acesso ao internet Aí basta conectar a sua TV ao aparelho e pronto Agora você não... Certa dona, senta dona, senta! Para que esse sentimento, ela com docentagem a paycheck Certa dona, senta dona, senta e não pa Certa cfta no paredão Fora que esse sentimento unseren współfio veio lorsque a Sofia Existe o coração gelado de qualquer moço Mas todos te amo Que logo o meu espelho Ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente E você está, dona, você está, dona Chaulinho, luz da luz, geradores Fala que a senhora Curubi E você está, dona, você está, dona, você está, dona Presta atenção, minha paraíba Ela está movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela está movimentando, jogando a peteca E aí, 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 aí Oxi, Jonas Galera do Oxi, Jonas, um beijo pra vocês Tira, mano Eu disse que o coração gelado de qualquer moço Fiel pelo Jonas, Sabrina, beijo, Sabrina Diz da semana, ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente E você está, dona, você está, dona, você está, dona, você está, dona Bora, Héctor Ô, Héctor Ela está movimentando, jogando Vou guardar a sua cadeira no busão, viu, Héctor Vou guardar, viu Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Fraco, aí, que entra o seu nome na tela do celular Imaginando onde que você está Abre o olhar da sua barra, aperta a mão no seu dedo Aperta na palavra que não é certa Deixa a minha raiva certa Eu sabe que eu sou capaz Pera de fogo Ai, que maravilha Ai, bebê Aqui vai O que é um arranho pra quem já está fodido Ai, que maravilha Ai, que eu saio lindo Ai, que eu sei Toca agora, então Agora é a nossa andar Quando o seu dedo aperta A palavra que não é certa Deixa a minha raiva certa Eu sabe que eu sou capaz E a falta que faz Que aí Ai, que mora o perigo Ai, que eu caio lindo Ai, que eu sei É que vale a pena Vale a pena Tava com saudade de você, macho Tá show Faz tempo, né Ai, que eu caio lindo Ai, que eu sei As coisas aqui Essas putas que morrindo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Que eu arranho Pra quem já está fodido Deus Alô 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 Tchau, tchau. 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 Mas não na frente de quem Obrigado, meu amigo Não adaiu ninguém Oh, meu Se ela descobrir Se ela descobrir Eu percaria Ela que comeu Palavra o meu amor Se ela descobrir Eu percaria Eu percaria Eu percaria Eu percaria O certinho de Goiânia Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Tudo é real na escada Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não me queira ver Eu sei que não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho que não tem nada a ver Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Ou que circe buta no meu amor seкив Why? Ou certinho de Goiânia Se sabe que antes היא comigo vai Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra... E não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonho Aqui podemos ser o que quiser Quem aqui além de nós Estamos... Estamos nós E o seu perfume é tão bom Nem sonho 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 Obrigado.